Então vamos lá meus queridos, eu acabei de acordar aqui, já sentei pra gravar e eu já achei um negócio aqui interessante, porque eu já vi gente comentando, falando pra jogar esse jogo aqui. Só que eu nunca nem procurei por ele e ele veio aparecer na minha frente, logo no momento que eu tava procurando conteúdo aqui, é isso aqui, velho. Fall Piece 2, ele não tem nem thumb, velho. Mas parece que remodelaram as skills das frutas aqui, deve tá melhor, né? E olha que coisa linda, o servidor privado é grátis, cara. Já me ganhou aqui, mano. Os caras não é Pay2Win não, velho. Ó, no máximo que eles tem aqui é uma Devil Fruit Notify, mano. Dá até vontade de comprar pra ajudar. E olha isso aqui, mano, tem mil pessoas jogando. O que que tá acontecendo? Como assim, cara? Acabou de sair o jogo, Fall Piece 2. Então vamos ver essas coisas todas que vocês falam mesmo. Olha que tão maravilhosa, que isso, cara. E estamos aqui, mano, de flopa drip, mano. Essa camisa tá uma merda. Essa camisa tá horrível, meus amigos. Porque eu mesmo que fiz... Que beleza! Ficou ótimo! Uma bosta! E eu não sei mexer com as texturas. Eu acabei deixando o rosa aqui aparecendo, mano. Ficou aparecendo, sei lá, velho. Mas eu tentei, velho. Eu tentei, mano, pra trazer, velho. E vai ter uma camisa da flopa lá na loja, mas vai ser bem feita, tá? E vai ser edição limitada, cara. Eu vou trazer nos próximos vídeos. Por enquanto não tem ainda, beleza, galera? Que ainda vai fazer. Isso aqui foi totalmente improvisado. Isso aqui não tá pra vender, tá? Isso aqui é uma edição exclusiva. E olha isso aqui. Eu não tirei o negócio da mão, tá ligado? Tem que apagar isso aqui pra a mão ficar aparecendo. Mas tudo bem, mano. Tamo dripado. Então, beleza, ó. Já estamos aqui no jogo e... Nossa, as ilhas são perto da outra, né? Caraca, mano. E aí? O que tá acontecendo aqui? Se a ilha não tem nada? Ah, o Lá, o Lá. E aí, Lá? Um milhão pra ter uma Devil Fruit, cara? O que eu vou fazer da minha vida? Opa! Pera aí, pera aí. Caraca, mano. Você não precisa nem de barco, né? Você pula. Tem um Gap. Deixa eu ver esse Gap aqui. Ih, o Gap é o Eterno. Ele só é devagar, mas ele é Eterno. Vamos bater em alguém aqui pra ver? Cinco Levels o Poe, hein? Ah, então a gente vai ter que dar uma roupadinha aqui, né? O Belê é pouco. Ah, já estamos no Level 10. Até que foi bem rápido. Vamos ver se tem alguém pra vender uma Katana, alguma coisa do tipo. Resetar status é milzinho só. Que barato, cara. Ó, tem um cara Level 50 aqui, mano. O cara é perigoso. Ó, que interface mais ridícula, mano. Você não consegue nem ver direito as letras aqui, mano. Que mau gosto, cara. Que isso, mano. Pô, eu fiquei decepcionado com essa interface aqui, mano. Que mau gosto pra escolher cor, cara. Meu Deus do céu, mano. Mas beleza. Por enquanto eu tô gostando, né? Isso não quer dizer que eu não tô gostando, mas é um mau gosto pra escolher cor. É um mau gosto, cara. Ó, consegui derrotar ele fácil, cara. Que isso, mano. Vamos ver. Ó, que fácil de derrotar, mano. O cara é Level 50, mano. Isso aqui é um Ceabiche, mano? Nem Ferrando. Nem Ferrando que isso aqui é um Ceabiche, velho. Não acredito, mano. Ah, não, mano. Ah, velho. Não, não, não. Aí eu não tanco, cara. Aí eu não tanco. Vou tentar dar um soco nele lá, mano. Tentando dar algum soco nele aqui, mano. Mas não vai. Meu Deus do céu, cara. Ó, tem um boss ali, velho. Vamos ver, vamos ver. 200. Level 200, mano. Será que leva soco? Nossa. Nossa, velho. Minha cabeça vai parar no meu estômago, cara. Ah, mano. Vou ter que achar um jeito certo de upar aqui. Tem vários bosses, velho. Eu vou ter que ficar farmando esses caras aqui mesmo, eu acho. Não tem muito jeito, não. Ó aquele level 50 ali, é a mesma coisa nesse level 1, viu? Eu não sei o que diferencia eles, não, cara. Mas vai ter que ficar upando aqui, mas é mais fácil também. Ah, uma coisa que eu vi aqui também, o level máximo é indefinido nesse jogo, viu? Colocar um pouquinho de health, né? Pra não ficar passando fome. Caramba, aqui o health aumenta pra caramba, mano. Já tá em 2 mil, meu health, mano. Só 20 pontos. Tá, agora a gente já pode ver outro boss, né? Não, o cara tá morto, velho. Shanks level 10 mil, mano. Meu Deus do céu, cara. Que isso, Shanks. Ué, esses breakwall é level 1 também? Level 25, ó. Porque aqui já dá pra mim. Ó, bicho, demora pra morrer, hein? Ó, fui pra level 29. Vamos ver aqui. Não upa, não? Nossa, upa pouco, hein, cara? Caramba, mano. Miserável, hein? Ah, eu posso ser pirata ou... Vamos ser pirata, então. Vamos ver esse cara. Level 200. Vamos ver se dá um caldo agora. Me... Que isso, mano? O cara só level 200, velho. Não é Deus, não. Mano, o cara só me deu um ataque, velho. Vamos ver 250. Ah, não tem como superar esses caras, não. Caramba, é tanta diferença assim, velho. Diferença de poder, cara. Aqui parece ser um bom lugar. Mano, não dá nem pra ver o cara. Ih, o boss é mó forte, mano. Que isso? O cara não toma dano. Ele não me ataca, pelo menos. Essa é a parte boa. Eu acho que dá pra derrotar ele. Só que vai demorar, né? E pra atacar ele, tem que ficar encostando nele, velho. É, ele tá tirando a minha vida também, né? Pode brincar. Ih, vamos ver quem morre primeiro aqui? Ele morreu primeiro, velho. Eu não upei nada. Tá de sacanagem, né, velho? Opa. Opa. Isso de gold. Coisa triste, cara. Mas por que o Monk é mais forte do que o cara de areia, mano? Eu nunca vou entender isso. Morre, Monk. Ai, desgrama. Morre. Morreu, e aí? Level 43. É, realmente. É forte. É só arrumar uma fruta aqui que tudo se resolve, mano. Caraca, mano. Faltou um tech. Mano. Ó, fica pra level 51. Os Monkenzinho, upa bem, hein, mano. Tem um boss ali. Ih, cara. Aquele boss ali deve ser embaçado, mano. Vixe, mano. Quero nem ver. Não, vamos ver sim. Tem haki aqui? Pera aí. Vou apertar todos os botões pra ver. Até aparecer um haki aqui. Tem haki, não. E aí, bugou? Eu não faço nem cócegas no cara, né? Mas beleza. Vamos ver se dá pra derrotar esse cara aqui. Nossa, velho. Pô, mas ele toma dano, hein, velho. Ele toma dano pra caramba. Mas ele dá um hit só também, em compensação, né? Mas se eu ficar batendo nele e voltando, eu vou ter alguma chance. Meu Deus, cara. Precisa derrubar sim também, né? Precisa ser tão humilhante. Meu Deus, mano. Que isso? Ó, dá pra derrotar ele, hein? Só que, mano, eu tive que resetar 300 vezes aqui pra conseguir derrotar ele, ó. Se liga. Vamos ver agora. Foi. Foi de base. Ah, mano. Sério, velho. Que upa tão pouco assim. Ah, mano. Aí não dá nem graça, velho. Os caras têm 12 mil de level, mano. Olha o cara, 4.500 o level dele. É só dar um peidinho, hein? Ele não me mata? Nem ferrando que tem um NPC que toma hit kill, velho. Olha que joguinho pilantra, mano. Eu fiquei aqui 20 minutos procurando e tinha um NPC que tomava hit kill, mano. Que jogo troll, mano. Meu Deus, velho. E, mano, eu fiquei me matando pra derrotar o outro ali, mano. E esse nem hit me dava, nem nada. O bicho é todo brilhoso, dá até medo. Quem vê e fala nem vou, tá ligado? Nem vou, deve ser impossível de derrotar. Ó, beleza. Vamos girar a fruta aqui agora. Já vai vir uma lendária logo de cara. Ó, já vi uma rara. Isso aqui é uma rara? É light? Nem lascando. Ó, moleque, ó lá. Começamos de light já. Que isso, cara. Agora vamos resetar os stats? Nem lembram de resetar os stats, cara. É você, né, mano? Baratinho, cara. Baratinho. Resetar os stats aí, pai. Vamos colocar mil pontos de devil fruit e o resto em health. Ficar com bastante health também, né? Então, mano, não tem lugar melhor que upar do que... Então quer dizer que esses caras aqui levam hit kill? Você tá me dizendo isso. Vamos ver. Mano, os caras tem level 12 mil, velho. Olha isso. Os caras morrendo. Olha aí, a light. Dá pra espalmar praticamente os ataques da light aqui. Dá pra upar pra sempre aqui agora. Ah, mano. Para, perdeu a graça agora. Que que é isso, cara? Mano, já tô com o quê? Ixi, olha o tanto de balt ali, velho. Mano, olha esse cara aqui, velho. Olha o meu level, cara. Que que é isso? Meu Deus. Meti ponto em mili. Por quê, cara? Você tá louco? Então vamos ver. O CAB acho que morre agora, né? Vamos ver. Caiu. Foi de base, mano. CAB, velho. Que isso, mano. Que facilidade é essa? Agora todo mundo toma hit kill, basicamente, né? Vamos testar. É. Esse aqui tomou. Olha o Jill. Olha o Jill, mano. Level 9. Meu Deus do céu. É, ele não toma dano, Jill, né? Toma dano algum. Olha o Mike. Vamos ver se toma algum dano. Pise, velho. Nossa, e olha o tanto que eu upo o Mike, velho. Caraca, mano. Que isso? Ó, tem mais alguém aqui, ó. Golden Roger. Isso é um NPC, velho? É um NPC. Mano, ele não tomou dano algum, velho. A vida dele não saiu nem do lugar. É, a gente ainda tem desafio pra vencer nessa vida, viu, galera? Não é bagunçado assim, não, mano. Toma, chutão. Que isso, velho? Que isso? Já tô level... Meu Deus, cara. Beleza. Level 5.398, velho. Ah, peraí, 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 peraí. Não é bagunçado assim, não, né, Shanks? Vou bagunçar com você tanto assim, não. Então toma aí. O cara não perde vida, não, velho. Tem que upar muito ainda. 13 mil pontos de level fruit. Pra quê? 15 mil pontos pra quê, velho? Consegue nem encostar no Shanks. Ah, o cara da Euromaster não toma nem dano também. Galera, então é isso, né? Então tá bom, ó. Já pegamos a fruta, já aumentamos nossos status aqui. Não tem mais muito o que fazer, velho. Então, mano, vou pedir a inscrição de vocês pra vocês deixarem o like. E os StarCode Show quando for comprar Robux, mano. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.